com Tiara Castilho, com um destaque policial absurdo, né Tiara? Com você. Um absurdo mesmo, quase que inacreditável. Um homem que não teve o nome revelado pela polícia foi flagrado neste sábado em um carrinho de mão. Olha só essa imagem, gente, carregando um corpo. Isso mesmo, na rua Coronel José Augusto Perilo, em Aparecida de Goiânia. As imagens são de câmeras de segurança, né, que registraram ali na região e também cedidas pela polícia civil. De acordo com a polícia militar, olha só, uma mulher moradora do local entrou em contato com a polícia depois que esse homem fugiu abandonando esse carrinho aí no meio da rua. Essa mulher perguntou a esse homem o que ele estava carregando no carrinho e ele disse a ela que era um cachorro e que iria jogar, um cachorro morto, e que iria jogar aquele corpo numa mata ali próxima. Só que ela ficou assustada porque, para ser um cachorro, seria um cachorro bem grande. Aí ela ligou e assim que ela perguntou para esse homem, ele abandonou o carrinho e fugiu. Aí ela ligou para a polícia militar e avisou que um carrinho tinha sido abandonado e que ela tinha achado a atitude estranha desse homem. Foi então que a polícia militar foi até o local e comprovou realmente que se tratava de um homem. E detalhe, assim que a polícia chegou, esse homem, o corpo dele tinha várias perfurações de tiros na cabeça e na região do pescoço. Detalhe, esse homem foi identificado. O morto é o Alexandre Marcena Vieira e ele tinha 24 anos. Agora a polícia civil vai investigar ao caso, já sabe então quem é que foi o autor desse assassinato e continua as investigações. Uma cena bem estranha e lamentável. Ok, Tiara, muito obrigada pela sua participação, uma boa tarde. E agora mais destaques policiais aqui, olha, o Comando de Operações de Divisas apreendeu mais de 6 mil sacos de fumo falsificado, isso no setor União, em Goiânia. Segundo a polícia militar, o produto era vendido como original. Também foram autuados atacadistas que sonegavam 80% do estoque de tabaco. Olha só essas cenas aí, a ação da polícia. Um dono do estabelecimento foi conduzido à delegacia. Bom trabalho, aqui mão, malandro. Ah, mas não parou por aí não. Teve mais apreensões. Nesse final de semana, a polícia militar apreendeu 5 toneladas. É isso mesmo, 5 toneladas de minério sem comprovação de origem na região leste do estado de Goiás, na divisa com o Distrito Federal. A carga de granito e granitina, avaliada em 50 mil reais, teria destino o estado de São Paulo. O caminhão e a carga foram apreendidos e entregues à delegacia fiscal de Lusiânia. Olha, o Corpo de Bombeiros fez uma operação agora em Aparecida de Goiânia para apagar um incêndio. E vamos direto para lá então. Foi um depósito de materiais recicláveis no Jardim Maranata em Aparecida. Segundo os militares, o fogo teria iniciado em uma área de vegetação ao lado e depois atingiu o estabelecimento que o Corpo de Bombeiros sempre orienta. Qualquer fagulha pode provocar um acidente. A corporação conseguiu controlar as chamas antes que se espalhasse para as demais áreas da empresa de recicláveis. Graças a Deus, Luciana, ninguém se periu. Ainda bem, viu? Quase 7 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Olha só a quantidade. A foram apreendidos pela Polícia Militar em Rio Verde, no sudoeste do estado. Os produtos estão avaliados em 34 mil reais. Um homem foi preso e conduzido à Polícia Federal de Jatair.